Fala aí galera, aqui quem falou Void trazendo pra vocês finalmente um guia de Amazing Cultivation Simulator, dessa vez já começando com os cultivadores físicos, que são aqueles que eles são bem diferentões, acho que são os primeiros diferentões que muita gente vai querer mexer, e por eles serem diferentões, o pessoal as vezes fica com medo e fica esperando e acaba não mexendo com eles, sendo que estão perdendo uma grande oportunidade, na verdade os cultivadores físicos aí acho que são talvez os mais poderosos do jogo, pelo menos os mais fáceis de você fazer um personagem poderoso, também são os mais simples, os mais fáceis de você criar, não precisa de preparo quase nenhum pra você criar um cultivador físico, certo? E se você fizer alguma cagada com eles também, eles são os mais fáceis de consertar do jogo, então eu queria mostrar aqui pra vocês, pessoal, vou começar um jogo aqui, lembrando que o vídeo também é patrocinado e eu fiquei aqui de mostrar um personagem que pode ser usado aí no cultivo físico, seguramente que vai ser um ótimo personagem pra vocês, vai encaixar aí com uma luva pra existir, um personagem secreto aí que foi adicionado a alguns patches atrás, certo? E vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer, você pode colocar um reencarnador no começo, só que se você colocar um reencarnador no começo, vocês não vão poder escolher essas coisas aqui de baixo, já vem automaticamente, reencarnador que é, é um personagem tipo de seed, tá ligado? Ele, você coloca um nome e ele vai vir e você não pode alterar nada nele, certo? Ele vai vir do jeito que é, então o personagem secreto é dessa forma, portanto, vou pegar qualquer coisa aqui, é, qualquer hialgai aqui serve, não, humano não serve, pra pegar cultivo físico no começo, você vai precisar de um hialgai, tanto faz, isso aqui é só pra pegar um exemplo, eu não pegaria uma tartaruga de jeito nenhum, mas enfim, ó, Legacy of Body Refinement, você vai começar então com uma lei física, ao invés de uma lei elemental, certo? Quando você pega essa opção, e aí, aqui o restante, vocês pegam o que vocês quiserem, por exemplo, se vocês quiserem mais gente ali do lado, vocês podem pegar. Aí nos reencarnadores, vamos lá, fêmea, vamos colocar asa, cora, tiro, e olha só o que vai sair. Pessoal, personagem 16 anos, com cabelo branco, com um monte de constituição, você já vê que tá estranho, porque normalmente o cabelo fica branco quando a pessoa tá morrendo, mas ela tá longe de morrer, né, ela tem bastante vida aí, bastante constituição, e aí, ó, o background dela é machine goddess e parte adulta, né, nanomancer reencarnada, então assim, ela vem de uma história, de uma web novel que é, justamente sobre uma nanomancer que reencarna, então ela, quando era pequena, fizeram vários experimentos nela, e nisso aí, ela foi, acho que a única que sobreviveu a esses experimentos, e ela ganhou o poder das máquinas, basicamente ela pode criar qualquer coisa, então ela tem um poder especial, aí ela é salva, traída, e aí, no outro mundo, ela renasce como um monstrinho noob, que é uma, uma mina das neves, digamos assim, e aí ela tem o poder, tanto das neves, quanto das máquinas, é mais ou menos essa aí a ideia, a história dela, eu acho que pra deixar mais canônico, certo seria pegar, né, um cultivo de água, mas, sinceramente, cultivo de água é mais suporte nesse jogo, e ela tem uns atributos anormais que servem muito bem pro cultivo físico, se vocês olharem aqui, ó, pessoal, tá 25 de 25 de batalha, né, de acerto e tal, e ela tem uns atributos legaizinhos ali em cima, que podem ajudar a estar no remodelamento e tal, ela peca muito no Kissense, que está aqui, ó, 4 de 20 o nível, vocês tem que olhar o nível, pessoal, esse número total, de 93, sobe baseado no nível, mais os atributos, né, então, por exemplo, batalha provavelmente vai usar Constituição e Percepção, mais o nível, o nível dela é 25 de 25, né, então a habilidade vai ficar muito alta, então, assim, com um nível tão baixo de 4,20 do Kissense, que não dá pra subir normalmente, ela complica um pouco pra personagens normais, mas pra cultivo físico é muito bom, inclusive um humano normal fica com limite 20 em tudo, né, você não é um humano normal, mas, assim, ô, corolho, os humanos normais têm um limite de 20 em tudo, né, então, como ela é uma personagem especial, ela passa aí de 20, vai pra 25 de batalha, ela é muito melhor que qualquer humano pra cultivo físico, beleza, pessoal? Outra coisa que eu queria mostrar aqui rapidão pra vocês, né, que se vocês quiserem começar um jogo e imediatamente já criar um cultivador, vocês podem, tem uma poçãozinha aqui que você começa, isso aqui é pro físico, mas é pra qualquer coisa também, ó, tá vendo? Forma em Pio, e aí vocês podem comer, ó, tá vendo? E comendo a forma em Pio, você já tem aqui o máximo fundação, prum, e aí já pode escolher sua lei e já começar a cultivar, ou até começar já a viajar e explorar, ó, fomos até antes do cultivador misterioso, ou até começar a explorar, né, os mapas aí ao redor, pegar recursos, chamar uma galera pra cá e mais um monte de coisa. Enfim, né, eu só queria mostrar isso aqui rapidão pra vocês. Outra coisa, cultivador físico, ele junta essências, a gente vai falar um pouco sobre essências daqui a pouco, mas ele junta essências, basicamente, comendo ou respirando. E aí você pode pegar, por exemplo, esse monte de ervinhas que tem no começo, né, pra já começar a cultivar, né, o seu físico e tentar ruxar o level up, certo? Olha lá, várias essências sendo ganhas e tal. Tem um monte de ervinha também espalhada pelo mapa, é só vocês irem atrás dela, né, colherem. Eu sei, minha criatura. Pronto, desligamos. Então, como eu ia dizendo, vocês podem ir pegando aí algumas ervinhas que tem no mapa, assim que você estabelecer seu sect, e tal, né, e puder... Pegar elas, e aí vocês já podem comer um monte pra começar a remodelar e imediatamente começar a fazer um lutador competente que pode até defender o seu sect no comecinho do jogo. Serve muito bem, eu acho que é até o jeito mais fácil de vocês sobreviverem no imortal. Galera, tendo dito isso, nós vamos voltar, porque tem muita coisa pra construir. Eu acho que é mais fácil a gente pegar aquele save que a gente fez da série pra mostrar aí as mecânicas aos poucos, com calma, de como funciona um cultivador físico. Beleza? Bom, pessoal, qual que é a ideia de um cultivador físico? Cultivador físico, ele faz duas coisas. Ele respira, vocês estão vendo aqui, juntando essências, e ele remodela. Então, assim, quem tá remodelando, tá alterando o corpo. Quem tá respirando, tá juntando essência pra alterar o corpo, certo? E aí, como que funciona esse sistema? Você vai lá na agendinha do lado, e aí você vai escolher. Tudo que tá com o Vzinho é o tempo que tá respirando. Tudo que tá sem o Vzinho é o tempo que tá remodelando. Em especial, eu acho que é interessante vocês sempre respirarem, pelo menos na meia-noite e no meio-dia, porque tem algumas essências aí que vocês só pegam respirando nesse período de tempo, e elas são bem raras. Então, é bom ir juntando, né? Pelo menos eu achei interessante, a menos que vocês estejam fazendo alguma coisa muito específica, tem um objetivo muito direcionado em mente, beleza? Tá, vamos lá então aprender. Você vai lá, vira um cultivador físico, e aí você vai ter essa telinha aqui. O que o cultivador físico precisa? Então, os normais, eles não precisam de comida, por exemplo. O físico, ele precisa de comida. Ele precisa de muita comida, tá vendo? Com essa barrinha pequenininha aqui, tem 123 de comida, 122. Então, olha o tamanho da barra que você tem que encher, você tem que comer pra caramba né, com cultivador físico. Tem uma forma de você burlar um pouco essa questão, certo? E essa forma, a gente já vai falar rapidão, é conseguindo algum artefato, alguma coisa do tipo, que dá mais consumo de comida, e aí você coloca ele de uma forma incompatível com a sala, o que é muito fácil, normalmente se você colocar em qualquer sala, a porcaria do artefato fica incompatível, certo? E aí esse mais 300% vai virar, por exemplo, menos 300% de consumo. E aí você vai juntando esses artefatos nessa sala, justamente pra tentar fazer eles comerem menos, por quê? Primeiro, porque ele gasta muita comida. E segundo, que quando ele ficar levantando pra comer toda hora, ele não tá meditando, não tá respirando, não tá fazendo nada de útil, só tá perdendo tempo. Então é bom você fazer esse tipo de coisa. Comida, bebida, a mesma coisa, né? Vai levantar ali, ó, pra beber uma aguinha, certo? E aí vai voltar lá pra dentro. Energia, então precisa descansar de vez em quando, precisa se divertir de vez em quando, e a estamina é justamente que você usa pra remodelar além das essências, certo? Aqui desse lado nós temos uma barrinha diferente. Então eles têm um Ki verdadeiro, diferente do Ki comum, que a gente usa aí nos outros cultivadores, que é uma barrinha azul. Então o Ki verdadeiro, qual que é a diferença? Ele é muito pequeno. Primeiro, ele é muito pequeno. Você não vai ter, tipo, 5 milhões de Ki verdadeiro. Você tem muito pouco. Segundo, ele regenera muito rápido também. Então às vezes você dá um golpão, pá, desce o Ki verdadeiro pra cá, aí depois sobe com tudo, certo? E terceiro, ele tá sempre drenando, pessoal. Ele tá sempre drenando. Quanto mais você remodelar seu corpo, mais você vai tá drenando o Ki verdadeiro mesmo fora de batalha, certo? Então você tem que fazer algumas contramedidas pra não ficar sem isso, porque sem isso você não consegue lutar. Além disso, ele também, ele não é um escudo, ele não vai proteger seu corpo. O que vai proteger seu corpo é o seu próprio corpo, até porque é um cultivador físico. O estado mental do cultivador físico também é diferente do estado mental dos outros. Nesse caso aqui, o estado mental é diretamente relacionado ao seu humor. Então quando você tem um bom humor, você tem um bom estado mental. Se você tem um mau humor, aí você vai ter um mau estado mental. Então você tem que deixar ele sempre feliz o tempo todo, se puder. E, obviamente, tem a barrinha de humor só pra você saber como que ele tá, o que ele tá pensando. Vocês podem ver ali o que tá acontecendo. Isso aqui é o básico deles, né? A gente tá deixando eles cultivarem. Falando em humor e estado mental, fica aí uma dica. Se você tiver problemas em manter o seu estado mental, o seu humor no alto, vocês podem usar também um talismã especial que não é muito descrito no jogo. Deixa eu ver se tem um papelzinho aqui especial. Não tem, né? Vamos fazer num papelzinho normal mesmo, que serve. Então, o secreto talismã. Qualquer, eu acho que qualquer pessoa, é, qualquer pessoa pode fazer, não precisa de nenhuma técnica pra aprender, que é esse talismã de história. Isso aqui é o símbolo do site Web Novel, que o link também vai estar na descrição pra o pessoal que curte uma leitura e tudo mais. Tem mais de 100 mil autores, 160 mil obras. E, nesse site aí, tem algumas obras originais, como Nanomancer Reborn, que vocês viram a personagem agora há pouco. E também tem algumas que vocês provavelmente já ouviram falar em algum canto da internet, por exemplo, Solo Leveling, que já foi traduzida. Então, assim, tem tudo lá. Tem pra todos os gostos. O pessoal parece que passa, em média, aí 100 minutos por dia. É 100 minutos? É, acho que é 100 minutos por dia lendo web novos e tudo mais. Enfim, né? Esse talismã aqui, obviamente, vocês podem usar o mod, ou se vocês já desenharam, vocês podem dar outro desenho. Mas, assim, ele não é muito difícil. Vou fazer até porcamente aqui. E, caramba, tá vendo que o jogo dá uma travadinha pra salvar, às vezes, sei lá. E aí você sente. Então, assim, ele é... Ô, desgrama! Ele não é muito difícil de desenhar, mas se você não tem paciência igual eu, vocês podem também, né, simplesmente dar um instant drawzinho. Peraí, draw, só pra ter certeza que não vai fazer caca. Você vai lá e desenha ele. Então, assim, o que ele vai dar? Duas coisas. Humor e mental. Então, assim, é como se ele estacasse duas vezes para o cultivador físico, porque tanto humor quanto mental vão pra mesma barrinha, né? Vão pro mental ali, ó, tá vendo? Então, base mood e base mental valor. Lembrando, ele tem algumas ineficiências ali. Então, velocidade de cultivo, overall, pode ser que atrapalhe algumas coisas. Mas se você tá tendo problemas ali, o cara tá no breakdown total, às vezes, você pode colocar esse tipo de coisa. Esse negócio do cultivo, eu usei no shendown e eu não notei muita diferença, pra falar a verdade pra vocês, viu, pessoal? E imagino que no cultivador de ki não vai ser muito legal. Agora, no físico também, teria que dar uma testada pra ver se vai funcionar ou se vai dar problema. Bom, tendo dito isso, então, vamos falar, então, sobre a salinha que vocês vão fazer, certo? Essa salinha aqui não é a mais indicada, eu só fiz ela porque... Bom, primeiro foi um teste, segundo foi pra ficar bonitinho. Mas o que você precisa de verdade, tirando essas tranqueiras e tudo mais, o que você precisa na sala do cultivador físico? O design de uma sala de breakthrough normal já serve. Então, você pode fazer um negócio assim, né, normal, que você está um... O que você faz pra todo o cultivo normal aí, o cultivo de elemento e tal? Faz um bagulho assim, parecido. Beleza. Ah, qual elemento eu coloco em volta do cultivador físico? Tanto faz, ele não usa elemento. O que ele quer saber é de ki. Então, os itens que mais tiverem ki, por exemplo, as férias de dragão, dão 90 ki de ki. 90 ki é um valor bem interessante, um valor bem grande aí que a gente pode colocar. Isso aqui é completamente inútil, né? Ele só está aí pra, sei lá, dar um Feng Shui inútil também, certo? Olha lá, ilumina a cor e tal. Então, assim, o que você quer é o máximo de ki possível nessa região. Só isso que interessa. Você pode, se você tiver preguiça e tal, ou quiser, no caso, que nem eu, economizar muito espaço, né? Porque o meu espaço aqui do mapa estava acabando. Você pode até fazer um bagulho aí, uma mistureba com um monte de gente, né, meditando no mesmo lugar. Mas o ideal é como toda cultivo, né? Você colocar um pra um, né? Fazer uma salinha pra cada um. O que tem que ter dentro dessa salinha? O que recomendam muito, pessoal, são os dois túmulos aí que a gente colocou. Por quê? Porque quando você respira do lado dos mortos, você pode ganhar uma essência aí que é muito útil pra várias... Pra vários upgrades, que é... Cadê a Rache? Essa Rache Brach aqui, tá vendo? Eu tenho 9.354, de tanto que eu respirei aqui já com esse personagem, do lado desses túmulos. Então, por isso que a gente tem esses túmulos aqui, deixa aí os mortos aí. Outra coisa, se você respirar dentro de uma sala muito ruim, com Feng Shui totalmente zoado, vocês também, pessoal, vão ganhar aqui uma essência que é Cursed Feng Shui Essence. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui pra vocês. Aqui, ó. Eu tenho 915 Cursed Feng Shui Essence. Então, assim, fala... Ah, mas o negócio negativo é ruim, certo? Sim. Em geral, é ruim. Mas pro cultivador físico, não. Se você quer essa essência Cursed, que você usa pra vários upgrades do jogo, então não é uma má ideia vocês ficarem numa sala ruim com o cultivador físico pra poder juntar ela, certo? Então, assim, recapitulando. Túmulos, Feng Shui zoado. Vocês podem colocar alguns animais andando por ela aí também, que aí você vai estar respirando, e aí você respirando o mesmo ar que os animais estão andando. Você pode ganhar as essências intrínsecas de vida. Lembrando que quando a sala tá ruim desse jeito, os animais que não são cultivadores, não tem que ir nem nada, eles podem morrer de infarto. Então, você vai ter que ficar trocando animal toda hora. Só fica aí a dica disso aí também. Além disso, pessoal, vocês não querem que eles levantem e não fiquem andando pelo mapa inteiro pra ir comer, coisa do tipo. Vocês querem que eles fiquem o máximo de tempo possível aqui dentro pra ficar remodelando e respirando o tempo todo. Então, você coloca uma mesinha, certo? A pegadinha da mesinha. Coloca aqui, ó, depois de construir, coloca ela travada pros inners. Porque aí o pessoal, os mortais, não vão vir aqui pra dentro pra comer. Apenas os cultivadores vão poder comer. Que cultivador que come, cultivador físico. Então, eles vão toda hora pegar um pratinho e ir lá comer do lado. Principalmente se você tiver o nosso negocinho aqui de guardar coisa, que ele vai automaticamente teleportar um prato pra mão do seu cultivador. E aí ele vai lá, senta, come e já volta pra meditar. Sem perder tempo, sem ter que ficar viajando pra cima e pra baixo. Então, muito interessante que você faça isso. Você também vai precisar de um poço d'água, que toda hora eles levantam ali, ó. Que vocês viram. Vão levantar, ó. Tá vendo? Vai lá comer. Tá comendo, comendo. Enfim. Vão comer, vão beber. Também você quer entretenimento. Então, tem um negocinho aqui pra tocar. Tem um negocinho aqui de gol. Também pra ficar brincando aí, jogando e tudo mais. Certo? Então, tudo que você tiver de entretenimento e comida e água, vocês colocam aqui dentro, justamente pra ele não sair. Todo o resto é opcional. É pra deixar bonito, pra deixar do jeito que você quiser. Você só precisa ter as necessidades básicas. De preferência, os quartos... Ih, caramba, quebrou ali em cima. Os quartos também são interessantes pra você não ter que... Não ter que ficar saindo dessa região toda aqui. Não é pra... Bom, por N motivos, né? Você não vai ter que ficar saindo, saindo, saindo. Então, você vai lá. Medita, medita, medita. Brinca. Come. Bebe. Dorme. Medita, medita, medita. Sem sair dessa área aqui. Nunca mais. Para todo sempre. E é isso aí. Certo? Então, é essa a ideia do cultivador físico. Beleza. Agora a gente já sabe aí como que é a sala. O que tem que ter dentro dela. O que mais você tem que saber? Agora a gente vai pra parte principal do cultivo físico. Cultivo físico, pessoal. Então, vamos lá. Remote. Ele vai ter aqui esse menu. Esse aqui é o corpo completo. Isso aqui não é Secret Body. Certo? Esse aqui é o corpo completo. Então, vocês vão ter lá. Crânio, cérebro, olho, orelha, nariz, boca, pescoço e tudo mais. E aí, tem alguns ícones aqui do lado. Certo? Quando você virar um cultivador físico, isso aqui tudo vai ter a cinza. Por quê? São estágios. No primeiro estágio, você só pode remodelar os músculos. No segundo, você também pode remodelar os ossos. E no terceiro, você já pode remodelar tudo, incluindo os órgãos aí. Também, certo? Nesse estágio, eu sugiro que você pare e você não quebre. Não faça o breakthrough pra entrar no último. Porque no último, não vai ter nenhuma parada no meio. Quando você entrar nesse negócio aqui, eventualmente você vai chegar no limite máximo e vai ter que lutar contra umas tribulações de tempos em tempo. Tribulação de cultivador físico. É difícil? Não. Não é difícil. Eles são talvez aí os mais capacitados pra vencer tribulações do próprio jogo. Deixa eu ver se está tudo equipado. Tá, né? Vou mostrar aqui pra vocês como é patética a tribulação pro cultivador físico. Lembrando que ela vai dobrando de força de tempos em tempos. Então aqui, ó. A gente tem aqui, ó. Mais ou menos um milhão aí de tribulação, certo? Que a gente vai ter que enfrentar. Num cultivador físico que tem um corpo secreto de ataque de 88 mil. E o de defesa mais importante aqui tem 165 mil. O mais forte de defesa eu deixo por último. E de ataque não precisa dessa frescura. Certo? Então, vamos ver como que ele vai... Opa! Vai se lidar, ó. Tá vendo que tá dando um daninho legal. Isso aqui, pessoal. Tá vendo? Ó a vidinha aqui, ó. Perdeu quase nada. Isso aqui é normal. Mas se você quiser mesmo exagerar, você pode ligar o Berserk. E aí deixa a coisa acontecer. Por quê? Ah, vamos ver se ele mostra já direto aqui pra vocês. Não, não mostra direto. Ó, ataque power subiu pra 672 mil. E a defesa 703 mil. E aí, pessoal? Ó, deu uma pancada. Quase destruiu a tribulação inteira. Você tá literalmente pulando e socando o céu. Ó, pronto. Terminou a tribulação. Sem frescura, sem problema. Depois que você faz um cultivador físico decente, vocês podem dar um pau em tribulações com muita facilidade. Inclusive, pra Iauguai é até que fácil, né? De você vencer a tribulação de Iauguai com cultivadores físicos. Mas, fica atenção. Pode ser que você demore um pouquinho, né? Pra chegar nesse nível. Então, não comece a exagerar. Fala, ah, vou pegar o Iauguai com 5 dias até a tribulação. Fala, calma, velho. Calma. Não é tão assim, não. Certo? Outra coisa que eu gostaria de informar vocês. Quando vocês estão, ó, nesse último nível aqui, fazendo a tribulação divina final, se você tá sentado meditando, o tempo não tá contando. Tá vendo? Se você tá meditando, remodelando ou respirando, o tempo não conta. Por isso que é importante vocês terem essa sala eficiente, pra eles não ficarem levantando toda hora e dando os zanzando por aí e tudo mais. É um dos motivos também, né? Você quer o personagem o tempo todo sentado aqui fazendo coisas úteis. Beleza? Belezinha. Então, tiramos isso aqui do caminho. Bom, vamos lá então. Você provavelmente vai começar o jogo. Você vai ter acesso a um, dois, três, quatro. Esses quatro primeiros corpos secretos. E esses outros que vocês estão vendo aqui vão ser abertos conforme você vai upando aí, fazendo os breakthroughs e tudo mais. Os últimos corpos secretos normalmente não são úteis pra você. Por exemplo, Heavily, Dragon Spine. O que ele precisa? Precisa de essência de dragão. Como é que você consegue essência de dragão? Comendo pedaço de dragão. No começo do jogo você vai matar um dragão? Não. Então você não precisa desse corpo secreto, você não vai poder usar num CAI. E aí, como é que funciona um corpo secreto? Corpo secreto é tipo uma técnica que você vai equipar nos slots, que são ataque. Esses aqui de cima são todos de ataque. Defesa. Esses todos aqui de baixo são todos de defesa. Ou eficiência. Efeitos, efetividade, o que você quiser. Tá. O que isso significa? Um corpo secreto que tá aqui em cima do ataque, não interessa o que ele diz que ele faz pra defesa. Você não vai usar ele pra defender absolutamente nada. Você pode ter o maior corpo secreto de defesa do universo equipado no ataque. Se você não tiver nada aqui embaixo, você vai levar uma pancada e vai cair aqui num saco de fruta madura. Então, o que tá no ataque só vai atacar. Aqui embaixo é o contrário. É a defesa. O que tá na defesa, pessoal, não interessa o ataque. Só vai defender. E aqui embaixo, ele não vai atacar nem defender. Mas se você tiver algum corpo secreto que dá algum efeito secundário, que não é relacionado ao combate, vocês podem colocar ali. Por exemplo, nós temos aqui o Cadê Luster, Young Heart, que eu já tô desbloqueado aqui no nível 1, na primeira camada. O que ele faz? Ele aumenta a velocidade que a gente remodela o corpo, certo? Então, é pra isso que serve esse terceiro slot aí. Beleza. Tá, agora a gente sabe o que é um corpo secreto. O corpo secreto é tipo uma técnica que você equipa em ataque e defesa, o efeito. Agora, como você ganha um corpo secreto? Pra você abrir os adicionais, você tem que fazer breakthrough e passar pro próximo nível. Não tem jeito. E pra você usar um corpo secreto, por exemplo, esse Heavenly Shield Lag, tá vendo que tem um N aqui? Eu não desbloqueei ele. Como é que você desbloqueia? Você tem que cumprir os requisitos aqui, tá vendo, pessoal? Do primeiro nível. Você desbloqueando o primeiro nível, você já pode liberar ele pra que ele seja equipado, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Essa Heavenly Shield Lag esquerda, né? Minha perna esquerda. Ela tem aqui, ó, um pouco de ataque, tem 1000 de defesa, a chance de ataque, a chance de defesa, a penetração de ataque, a supressão de artefato, é um atributo que é meio inútil, mas é... Você pega o artefato do cara e segue indo falando com o EBR, certo? O consumo de que verdadeiro, então, quanto mais ocupado o seu corpo secreto é, mais ele vai consumir de que verdadeiro, certo? E o quanto que ele recupera. No caso aqui, não recupera nada, beleza? Esse aqui são os atributos. Se você for comparar, por exemplo, então, esse aqui que tá bem ocupado, ó, tem uns atributos bem fracos, tem poucas etiquetas e tal, com essa Stark Brutilex, por exemplo, olha a diferença. Esse aqui tem 111... não, é 1 milhão, né? É 111 mil, 118 de defesa. A chance dele defender é de 95%. E ele já está ali, ó, no quinto nível, já tá tudo desbloqueado e tá, né, até muito além do que é necessário. Dá pra aumentar ele muito mais depois de chegar no último nível? Sim. Dá pra aumentar aí pra mais de um milhão de defesa, certo? Então, assim, o cultivador físico tem essa pegada de você ficar remodelando, 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 infinitamente até você ficar com o corpo físico aí muito, muito, muito forte. E eu acabei de destruir uma tribulação de 1 milhão de aqui na frente de vocês, com um corpo físico que tem aí 88 mil de ataque. Um corpo físico, né, de... um corpo de ataque ou defesa ou tanto faz, razoavelmente bem feito, às vezes passa de 500 mil com facilidade. Pode passar de 1 ou 2 milhões também se você fizer o negócio direito. No caso, eu fiz aqui muito pra prender, então o atributo tá bem embaixo. Então, assim, realmente não precisa ter muito medo de tribulação com cultivadores físicos. Beleza? Beleza. Inclusive, eles podem até assolar dragão. Se você fizer um muito, muito absurdo, pode até assolar uma seita inimiga. Enfim, vamos lá então mostrar pra vocês. Como que funciona o upgrade? Tá vendo aqui que tá remodelando essa parte? Então, quando ele terminar, ele vai me dar aqui algumas escolhas, como se fosse um loot box que você ganha, pra escolher quais upgrades eu vou pegar. Deixa eu ver se tem algum aqui que tá pronto. Só pra mostrar pra vocês. Perfeito, né? Então, eu torço aqui, ó, Body Pelt. A gente tá fazendo a component remote, usando a Intrinsic Life Essence. Então, vamos só mostrar rapidão pra vocês como que funciona. Eu open, ele me dá, tipo, uma loot box de upgrades. E aí, eu escolho qual que eu vou querer colocar. No caso aqui, ó, 15 vezes desse negócio é muito bom. Vou pegar. E, deixa eu ver, mais 9 também é muito bom. Ele tá pegando automático ali, os que não tem nada. Vamos pegar mais 10. E aqui, né, já não é tão bom assim. A gente pode começar a ver os outros que apareceram. Tá, Vitalized Flash. Esse aqui, pessoal, é um corpo... É uma parte do corpo que eu tô upando pra defesa. E aí, a gente vai ler, então. Fundamentalmente, fundamentally, tá vendo? Não tem jeito, pessoal. Tem que ler o inglês, mas não é entender inglês. Eles têm que saber algumas palavras-chave. Vamos lá. Fundamentalmente, increase é aumenta o quê? Então, ele vai aumentar fundamentalmente o Secret Body. Beleza. Vai aumentar o quê do Secret Body? Artifact Suppression. Tá tudo na ordem. É só você ir se perguntando o que ele vai fazendo. Então, ele vai aumentar o Artifact Suppression do Secret Body. Quanto, vem a pergunta. Small Mount. Ou seja, um pouquinho vai aumentar o Suppression. Eu acho o Suppression uma porcaria. Então, eu não vou pegar esse negócio. Dane-se. Já esse aqui, ó lá. Fundamentalmente, de novo, aquela palavra. Increase. A gente já sabe que aumenta o quê? O Secret Body. Beleza. Ataque. Inútil. Accuracy por uma grande quantidade. Ok. Vai aumentar muito a mira do ataque. Não é muito útil. Mas embaixo, ele também fala outra coisa. Fundamentalmente, increase. Aumenta de novo. Secret Body, de novo. Defense Success. Ou seja, ele vai aumentar a mira de ataque e a mira de defesa também. Se você tá precisando de acertar mais alguma coisa, você pode ir lá e clicar ali. E aí, você colocou aqui no Body Pelt. Ah, mas como é que eu sei que você tá fazendo parte de algum corpo secreto? Você tem que clicar no corpo secreto e ver se esse negócio aqui vai aparecer ali. Se eu não me engano, eu tava fazendo esse. Esse, o Caotic Shell. Caotic Shell é um corpo secreto de defesa, certo? E aqui, o Body Pelt. Lembra que a gente fez o upgrade. Tá colocado aqui. Ah, mas tá tudo zerado. Por que que tá tudo zerado? Porque eu ainda não desbloqueei. A gente só vai ver os atributos dele como estão assim que eu cumprir os requisitos aqui do nível 1, certo? É isso que eu tô tentando fazer. Então, por exemplo, eu tô tentando pegar a Sense Laser Skin aqui. Eu tô precisando de mais Tempered Flash. Mais Tempered Flash aqui. Ó, esse aqui precisa dos dois também. E aí, as partes ali que vocês estão vendo, por nome, é Right, Hinge, Leg e Pelt. Ó, Right, Hinge, Leg. Beleza. Pelt. É esse negócio aqui. O que que me falta? Tempered Flash. Ah, beleza. Como que eu ganho Tempered Flash? Bom, basicamente... Deixa eu cancelar aqui. Basicamente, você vai fazer um upgrade usando uma essência. Então, cada essência vai ter uma chance maior de trazer algum desses upgrades aqui. Fala, beleza, mas como que eu sei qual essência que eu tenho que usar pra destravar o upgrade específico? O próprio jogo ali vai dizer pra você, por exemplo, ó, Senseless Skin, que tá faltando. Olha lá no texto. É a última linha do texto. O que que ele vai fazer? Ele vai precisar de Right Breath. Right Breath. Então, o que que é esse negócio aqui? Você vai ver aqui na lista. Eu tenho o Rate Breath? Ah, tenho. Beleza. Então, tá escrito aí que... De onde que vem esse negócio? Justamente de quem respira do lado de túmulos. Então, né? Eu tenho aí 7.240 desse bagulhinho. Aí você pode botar aqui. Pode deixar marcado pra ficar remodelando infinitamente. Ou você faz só uma vez e aí para. Certo? Ah... Não, eu fiz num bagulho errado, né? Porra. Eu tô precisando desse aqui, ó. Left Hand Pelt. Que não tem o negocinho. Vamos lá. Deixa aí. E vou mostrar pra vocês. Bom, pessoal. Depois de remodelar um pouquinho, ó. Faltar um segundo pra terminar. Vamos deixar terminar. E aí, o que que aconteceu? Temos aqui o nosso loot. Veio o negócio que eu preciso? Não. Infelizmente não. É como se fosse um loot box. E aí, o que que você faz quando não vem o negócio que você precisa? Se você sabe que precisa ou pode usar algum desses coloridos, você pega o colorido. Lembrando que você tem um limite máximo de tipos de upgrade que você pode botar. Então, se você colocar qualquer porcaria, chega uma hora que você não vai conseguir encaixar mais nada. Certo? Então, ó. O limite tá ali em cima. Ah, vamos supor que eu não gostei de nenhum. Não quero nenhum. O que que eu faço? Pega o branco. O branco não... Tem limite de 999. Então, você sempre pode pegar ele com uma certa segurança. Vamos ver aqui embaixo. Ver o que eu preciso? Não. Pega o branco. E aí, é assim que você vai remodelando até tentar achar aquele negócio. Sem selesquim. Tá vendo? Era isso que eu queria. Plim. E aí, você juntou ali. Pronto. Um de 1. Ah, mas tem um de 4 aqui. Significa o quê? Significa que se eu quiser, eu posso pegar esse upgrade aqui mais 3 vezes pra ficar com um efeito muito mais forte também. Certo? Então, vocês podem otimizar. Um bom corpo secreto vai estar aí com os negócios aí tudo no máximo. Então, 4 de 4, 9 de 9, 16 de 16. Do que foi necessário aí pra gente destravar várias coisas. E, eventualmente, né? Quando já tiver tudo, você vai querer ficar remodelando a etiquetinha branca aqui infinitamente pra aumentar o poder. E lembrando que ele aumenta também o seu consumo de Ki. Então, fique atento. Se você upar muito as etiquetinhas brancas dos seus corpos secretos, o seu consumo de Ki verdadeiro pode cair. E aí, você vai ter um problema. Tá? Como que eu aumento a regeneração de Ki verdadeiro? É aí que entra aquela terceira fase da remodelação. Que é dos órgãos. Então, assim, pessoal. Tem alguns órgãos aqui que, naturalmente, eles vão aumentar aí a sua regeneração de Ki verdadeiro. E esses órgãos, eles não precisam estar equipados em nenhum corpo secreto. Por exemplo, sei lá. Eu acho que o próprio pulmão. Deixa eu ver. Isso. Tá vendo? Então, ele aumenta ali o True Ki Recovery Rate. Beleza. Só que os órgãos, eles têm uma mecânica um pouco diferente. Eu sei que é muita coisa. Mas ele é simples depois que você começa a pegar o jeito. Certo? Então, e se você fizer caca, você pode tacar um Destruction Remote. Pra resetar toda essa parte do corpo e fazer de novo. Então, não é o fim do mundo se você fizer alguma cagada. Beleza? Beleza. Então, assim, tem alguns órgãos que vão aumentar aí a sua regeneração de Ki. Por simplesmente existir, não precisa estar equipado em nada. Como, por exemplo, o pulmão. Certo? E os órgãos, eles não chegam no 999. Eles chegam apenas no 100. Então, é mais rápido e mais fácil de você deixar os órgãos aí no máximo. Em especial, eu gostaria de chamar a atenção para dois órgãos que vocês deveriam upar primeiro. Então, assim, qual que é a ideia? Você sai remodelando usando essência de vida. Por exemplo, come um monte de erva. Você vai ganhar um monte de essência de vida. Pega umas 400 ervas e come tudo. Certo? E aí, você vai remodelando qualquer coisa que você acha que vai usar no futuro. Certo? Só para ir subindo seu cultivo. Faz breakthrough. Sobe de novo. Faz breakthrough. Pronto. Chegou no terceiro estágio. No terceiro estágio, o que você vai querer? Você vai querer upar, então, o mais rápido possível. Coração e liver. Por quê? Coração e liver, eles vão aumentar a velocidade que você remodela os órgãos. Então, assim, você chega nesse nível. E aí, você vai remodelar esses negócios. E depois de remodelar esses dois aqui, você vai conseguir remodelar os outros órgãos muito mais rápido. E aí, vai agilizar todo o processo. E vai ficar muito mais eficiente. Outras coisas que você gostaria também de remodelar o mais rápido possível são... Um. Estômago, intestino, boca. Tudo que é relacionado ao sistema digestivo. Por quê? Vai aumentar a sua habilidade de devorar coisas. E aí, você vai poder comer coisas de nível mais alto. E além de coisas de nível mais alto, você também vai poder comer... Vai poder tirar mais essência daquilo que você come. Então, vai ficar mais eficiente. Você vai precisar comer menos para ganhar mais essência. Bem interessante. Outra coisa que você tem que ficar atento sobre devorar e tudo mais. A estamina, às vezes, vai acabar. Se você ficar fazendo um intensivão de remodelamento e começar a remodelar muito rápido, você vai consumir a estamina também muito rápido. Certo, pessoal? Então, se você consumir a estamina muito rápido, chega uma hora que você fica sem, você não consegue remodelar mais nada. Como que você recupera isso? Um. Não fazendo nada. Olhando para a parede. E comendo tranqueiras aleatórias. Mas é extremamente lento isso. Certo? E o jeito mais eficiente seria comendo aqui. Deixa eu ver se eu acho algum órgão aqui de animal. Tem aqui, ó. Snake Gow. Isso aqui, ó. Recupera 35 de estamina, se você conseguir comer. Lembrando que ele é um item de Tier 4. Dependendo do personagem que você pegar, ele não vai conseguir comer isso aqui no começo do jogo. Outra coisa que vocês podem fazer, pessoal, é cortar as... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ah, se você tiver um solo espiritual grande e plantar grama, às vezes a grama vai ficar azulzinha. Aí você vai lá, corta a grama azulzinha e aí ele vai dropar um itemzinho. Eu não vou ter aqui para mostrar para vocês. E aí você vai lá e come aquele itemzinho. Ele é super nível baixo. Ele estraga muito rápido. Tipo, menos de um dia já está estragado. Então você tem que comer rápido. Certo? Ele dá, acho que 150, 200 de estamina. Então é um item muito bom para recuperar. E se você conseguir devorar também, o ginseng vermelho também recupera mais 50 de estamina. Então são algumas formas aí de você recuperar estamina. Certo? Bom, então além de você respirar, remodelar e... Respirar, remodelar e devorar. Para que servem os órgãos? Eles têm algumas etiquetas únicas, muito diferentes. Então se você for ver aqui qualquer etiqueta normal, qualquer upgrade normal, todos eles vão começar o texto da mesma forma. Ele vai aumentar ou diminuir alguma coisa, vai falar increase ou decrease o quê? O secret body. Então ali, the secret body. Olha lá. Increase, the secret body. Esse aqui também. Increase, the secret body. Todos eles vão falar a mesma coisa. Increase, the secret body. Aqui também, the secret body e tal. E vocês vão notar, pessoal, que tem alguns itens aqui de órgãos que vão ter um texto um pouco diferente. Por exemplo, esse aqui, void branch. Increase, the secret body, true, que recovery rate. O que ele vai aumentar? Vai aumentar a recuperação de quê do secret body. Até aí tá normal. Tá padrão. Mas olha esse aqui de baixo. É quase o mesmo texto. Increase, the physical cultivator, true, que recovery rate. Então assim, é o mesmo texto lá de cima. Mas ele não tá aumentando o secret body. Ele tá aumentando o cultivador físico. O que isso quer dizer? Esse upgrade aqui de essência inata, que aparece em todos os órgãos que você upar, ele vai aumentar a recuperação de quê verdadeiro? Do seu cultivador físico. Mesmo que ele não esteja fazendo parte de nenhum secret body. Então assim, se você tiver upando seus órgãos, e você vai upar seus órgãos, né? Todo mundo upa os órgãos. Toda vez que aparece esse negócio, pega. Não faça pergunta nem nada do tipo. Apareceu em Night Restoration? Beleza. Pega. Porque não interessa se ele faz parte de algum corpo secreto ou não. Ele sempre vai aumentar a sua regeneração de quê. Então esse aqui é um upgrade muito importante de você colocar em todos os seus órgãos quando você puder. Certo? Outra pegadinha interessante. Tá vendo que tem dois aparelhos com o mesmo nome? O que muda é só a qualidade deles, né? Void Brat aqui e Void Brat aqui. O Void Brat azul, ele só vai aumentar a sua regeneração de quê se esse órgão fizer parte de um secret body. Tá escrito ali, é um crisis de secret body. Ele não vai aumentar a sua regeneração, vai aumentar a regeneração do secret body. Secret body vai fazer alguma coisa que não tá equipado? Não. Então, né? Já sabe. Aqui embaixo, já é diferente. Esse Void Brat aqui é o mesmo texto ali de cima, tá vendo? Igualzinho. É o mesmo texto. Então esse aqui, o roxinho, ele vai aumentar o cultivador físico. Se você vê esse aqui roxinho, sempre pegue também. Certo? E aí dos outros ali, ó. Incrase da secret body, não é muito útil. Solar breath, eu só peguei aqui na verdade. Na verdade ele é um bem bom. Incrase da physical cultivator, remolding rate. Ou seja, a gente remodela mais rápido e tal. Mas ele vem de uma essência mais rara, mais difícil de pegar. E eu peguei ele aqui pra liberar esse secret body aqui, ó. Tá vendo? E pede justamente solar breath. Mas assim, o que você tem que procurar em todos os órgãos? Tudo que fala que aumenta o cultivador físico. Não apenas o secret body. Ah, e o secret body, vale a pena pegar? Apenas se você for equipar ele como parte de alguma coisa. Por exemplo, esse heaven and earth furnace. O que ele usa aqui? Ele usa estômago, coração e rim. Beleza. Então esses aqui faz sentido a gente pegar os upgrades normais. Sei lá, orelha, olho, que não fazem parte de nada nessa lei que a gente tá usando. Não faz tanto sentido também. Eu acho que a lei do Barbaros, não sei o que lá, ela usa acho que as orelhas. Eu tinha visto as orelhas, os olhos, alguma coisa do tipo. Então vai variar de lei pra lei. Mas em geral, se você achar esses upgrades aqui, ó, vale muito a pena. Esse aqui por exemplo. Então, é mais ou menos. Ele reduz aí a fraqueza que você sente depois de usar o Berserk. Então dá pra você colocar em tudo também. Como normalmente nos órgãos sobra muito slot, né? Que você não precisa colocar nada, né? Quase nada. Então às vezes se dropar esse bagulho aqui, você também pode pegar. Então assim. Voltando, resumindo. Começou o cultivador físico. O que você vai fazer? Come um monte de erva, pega um monte de essência de vida intrínseca. Cadê? Eu devo ter um monte aqui. Pure, não. Pure Life Essence. Beleza. Vai pegar um monte aí. Eu tenho 1400 dessa aqui. Aí você sai lá remodelando qualquer coisa, qualquer músculo aí que você vai usar no futuro. Vai upando. Vai subindo esse negócio. Nível 2. Você vai poder remodelar ossos. Tanto faz. Remodela osso. Ou remodela músculo também. Tanto faz. Sobe de novo. Faz breakthrough. Nível 3. Agora chegou nos órgãos. O que você vai querer fazer? Esse e esse pra remodelar mais rápido. Se você for devorar mais alguma coisa imediatamente. Então já começa a pegar o sistema digestivo. Então estômago, intestino, boca e tudo mais. Se você for começar a fazer uma estratégia que vai respirar o dia inteiro ou coisa do tipo. Então no lugar disso você faz, sei lá. Pulmão. Nariz. Eu não lembro se os músculos do pescoço. É o pescoço. Ele vai aumentar. É. A respiração também vai aumentar e tudo mais. Então você vai fazer esse tipo de coisa. E aí você vai remodelando os órgãos sempre que aparecer nesses upgrades aqui que aumentam a regeneração de que em qualquer órgão que você tiver upando. Tá vendo que tá em tudo. Tá vendo? Tudo que eu tiver, tudo que eu achar, eu vou pegando esse negócio. E aí você vai colocando ali em todos os seus órgãos. Beleza? Beleza. E aí você vai podendo escolher aí qual o seu corpo secreto você vai usar pra ataque. Qual você vai usar pra defesa. Alguns são muito simples de você destravar e fazer upgrade. Eles pedem essências muito simples. Por exemplo, esse aqui. Cadê? Ele vai precisar de Ansied Flash. Como é que você pega esse aqui? Usando Cursed Feng Shui Essence. Como é que você pega Cursed Feng Shui Essence? Respirando dentro de uma sala com Feng Shui zoado. Então, realmente, muito fácil de pegar esse aqui. Esses outros aqui também provavelmente tem requisitos aí muito simples. Tem alguns Secret Bots que são melhores? Tem. Tipo Dark Turtle Shell. Mas eles vão ter alguns requisitos mais difíceis. Por exemplo, aqui embaixo. Eles vão precisar de deformidade externa. O que precisa pra isso? Precisa de essência de imundice. Future Essence. Como é que você pega esse negócio? Come bosta. Basicamente é isso. Então, é um Secret Bots muito bom pra defesa? Sim. Mas pode dar muito trabalho. Você tem tempo pra fazer isso? Se você tá correndo atrás do tempo, sei lá, pra lutar com uma tribulação de alguai, alguma coisa do tipo. Talvez você não queira investir nesse Secret Bots tão cedo no começo do jogo. Vale mais a pena você ficar nos comecinhos mesmo e fazer um bom. Ah, mas esses aqui são muito bosta. Sim. E não. Se você upar ele muito bem, ele pode ficar muito forte. Vocês viram ali que foi o suficiente pra gente destruir uma tribulação de um milhão de ki com os pés nas costas, né? Deu três tapas ali e a tempestade acabou. Então, fica aí essa dica. Bom, pessoal. Tendo dito isso, vamos colocar então aqui em prática pra vocês verem aí um pouco dos cultivadores físicos, né? Como que eles funcionam. Eu não lembro qual que tá mais forte, qual que daria mais certo, mas vai lá, fia. E beber água o quê? E uma coisa também, cultivador físico ele anda pulando pelo mapa, pessoal. Então, se você for ver ali... Pera aí. Olha lá, vai pulando pelo mapa, né? Não vai voando, não usa artefato nem nada do tipo. Vamos lá então fazer um Mortal Kombat aqui pra vocês verem como que vai funcionar na prática, certo? E vamos lá. Ô, criatura. Bateu. Você tá batendo? Tá, né? Tá, ó. Então se batendo e tal. O que é isso aqui? Isso aqui é só o símbolo do corpo secreto que foi usado no ataque. Então, no caso aqui, você está usando o Demon Poison Fang, ou seja, Hidalgo tá mordendo e o Uma tá socando. É basicamente isso. Vocês veem aí os atributos. Durante o combate, você pode apertar o botão pra soltar um empurradão, ó. Pá! Que sempre acerta, é mais garantido. Só que ele vai consumir bastante aqui, tá vendo? Só que, ó, a geração aqui tá bem boa, então dane-se. Ó, o corpo secreto de Uma Mota aqui, ó, nem tomou dano. Não tá nem aí. Hidalgo, já tá tomando mais umas pancadas. Vamos dar uma mordidona aqui pra ver se vai. Tá! Dá uma mordidona. Sentiu? Sentiu um pouco mais, tá vendo? E aí, vocês podem deixar eles lutando. Outra coisa interessante, olha só. Então, Right 4 Arm Bonus. Então, levou uma pancada aí no braço. Olha só. No braço direito. É o direito? Não, é esquerdo. Tá, tá usando o braço esquerdo pra atacar. Então dane-se que tomou ali. Olha como ele vai regenerando. Então tá 89, 88. Tá degenerando. 86, 84, 83. Ah tá, esse aqui é o dano, né? Tá... É, quanto menor o dano, melhor a parte do corpo. Então a gente tá tirando o dano. Tá vendo que eles, ó... Tá 24%, 27%. Ele tá voltando ao normal. Certo? Então eles vão levando porradas, ó. Porradas violentíssimas, né? Que às vezes destrói quase o torso inteiro. Destrói o olho inteiro e tal. Mas eles vão sempre regenerando durante o combate. Inclusive, pessoal, um órgão importante de se upar também para os combatentes. Olha o estado ali. Quebrou as costelas. Um órgão muito importante de vocês uparem também é o spleen, ó. Isso. Increase physical cultivator self-healing rage. Então é esse aqui que é responsável por essa cura que vocês estão vendo aí dentro do combate. Que vocês estão vendo que realmente é importante de você ter. Tá vendo ali? Porrada, porrada, porrada. Eles vão brigando. A vida vai acabando. Isso aqui é a vida média. Mas se você quiser ver o dano real, onde que tá, ó. Tá vendo? Tá ali. Outra coisa interessante é que quando eles estão se regenerando, eles têm chance de dar algum... algum upgrade, né? Em alguma parte do corpo também. Você quebrou. Impressão mesmo. Você destruiu a roupa durante o combate. Caraca, velho. Virou Queen's Blade esse negócio. Esse aqui também tá quebrando? Não, é de luxo, né? Acho que é mais resistente. Caraca, velho. Virou uns rentão ali que você vai lutando quebrando as partes do corpo. Enfim, pessoal. Foi isso. Espero que vocês... Olha aí, ó. Tá vendo? Durante a regeneração apareceu um upgrade especial. Isso aqui é parte do Mixed Elemental Army. É interessante. Vai lá. Pega lá. Então, durante a regeneração, né? A gente foi ganhando um negócio. Você não precisa se matar também se não quiser. Você pode cancelar e voltar lá pra remodelar. E talvez buscar aí algumas roupas a mais. Bom, pessoal. Espero que tenha ajudado alguém aí. Cultivador físico não é difícil de fazer. É muito forte. Se você fizer alguma caca pra você ter espaço pra aprender, vocês podem refazer. Não tem grandes problemas. Comentem aí embaixo se tiverem mais dúvidas. Lembrando que eu sou muito mais ativo no Discord. Então, se vocês quiserem passar aí e tal, tem até uma comunidade no Discord que tá trocando ideias de ACS o tempo todo ali e falando sobre os guias e tal. Então, eles também podem ajudar vocês aí caso tenham alguma dúvida. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. e até a próxima.